Olá, amigos da TV Ronaldo, canal 5, muito boa noite. Estamos começando por aqui mais um programa Ponto de Vista neste domingo, dia 11 de julho de 2010. Hoje, estaremos recebendo aqui dois técnicos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, dando início ao nosso projeto das eleições 2010, um projeto tradicional que acontece todos os anos eleitorais aqui em nossa emissora. Estamos recebendo aqui a presença do Coordenador de Segurança da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Sr. Edivaldo Rocha. Sr. Edivaldo, muito boa noite, é um prazer ter aqui em nosso programa. Boa noite, é um prazer a todo mundo. Também conosco aqui no programa de hoje, o Coordenador de Infraestrutura Computacional, Carlos Cândido. Sr. Carlos, muito obrigado pela presença em nosso programa, prazer ter aqui. Prazer é nosso. A partida eleitoral nós sabemos que começa bem antes. Por exemplo, na questão do alistamento eleitoral. Quem se alistou está apto a votar nessas eleições. Quem não se alistou já perdeu esse prazo, né, Dr. Edivaldo? Sem dúvida, né? De acordo com a legislação, a resolução do TSE, na realidade nós podemos até destacar até um ano antes das eleições, se levarmos em consideração a questão da filiação partidária do próprio domicílio eleitoral, que no caso do candidato ele vai ter que preencher. Agora, em relação ao cidadão para participar do pleito, ele tem a questão do alistamento até o dia 5 de maio. Quem morava em Rondonópolis e hoje está morando em Cuiabá, não pode votar em Cuiabá sem ter pedido a transferência. Vai ter que ir lá em Rondonópolis votar, não é isso? Corretamente. Ou então, no dia da eleição, justificar. Ou justificar. Ou justificar. Essa transferência deveria ser feita até o dia 5 de maio. É, o fechamento do cadastro será até o dia 5 de maio. Com relação às convenções partidárias, Dr. Carlos Cândido, elas, segundo o calendário TRE, deveriam ser feitas entre 10 e 30 do mês passado. No 30 de junho encerrou esse prazo, e agora dia 5 encerrou o prazo para o partido fazer o registro de candidatura coletiva. Então, dentro do ponto de vista técnico, está tudo caminhando dentro do esperado. Exatamente. O partido teve até dia 5 de julho para fazer o pedido de registro de candidaturas. Dia 7 de julho, o TRE publicou uma lista no seu diário da justiça contendo o nome de todos os candidatos que foram inscritos. O candidato que eventualmente não foi inscrito pelo partido teve até ontem, às 19 horas, para fazer o seu pedido de registro individual. É quando o partido, por algum motivo, deixou de fazer o registro de candidato. Lembrando, Nof, que o candidato tem que ter sido escolhido na convenção do partido. E essa relação de candidatos, que o colega se referiu à questão do pedido coletivo, ele foi disponibilizado no DERJ no dia 7, mas foi publicado no dia 8. Aí, dia 8, você exclui o dia da publicação. Dia 9, começou o prazo para incugnação, que se encerra na próxima terça-feira, dia 13. Os pedidos individuais, nós tivemos aí 242. O DERJ foi disponibilizado dia 11. Hoje, né? Será publicado amanhã, dia 12. Aí, dia 13, já começa o prazo de incugnação, que vai até o dia 17. A questão do requerimento para voto em trânsito. Existe uma resolução que criou o voto em trânsito. O eleitor, primeiro passo, ele tem que se habilitar no período de 15 de julho a 15 de agosto. Olha, no dia da eleição, ele vai estar em Belo Horizonte, em Belém, no Rio de Janeiro, ele pode se habilitar. E no dia da eleição, ele votar. Mas é importante destacar, ressaltar, que o voto em trânsito aplica-se apenas para a eleição de presidente da República. Só vale para presidente. E nas capitais. Para governador, não. Não. Da mesma forma que o voto também no exterior, né? Em alguns países fora do Brasil, também o eleitor vai poder votar só para presidente. Só que aí a pessoa tem que fazer o requerimento antecipado. Isso, tem que fazer o requerimento até dia 15 de agosto. E se porventura... 15 de julho. Até dia 15 de agosto. A partir de 15 de julho até 15 de agosto. Se porventura ele não fez o cadastramento e depois, por algum motivo, ele desistiu da viagem, ele tem que voltar até o tribunal e cancelar o cadastramento. Se ele não o fizer, no dia da eleição, ele não vai poder votar no local normalmente onde ele já votaria. Ou seja, a pessoa... Antigamente, antigamente, passou ali na convenção, registrou a candidatura, o TRE divulgou esse registro, os candidatos já estavam nas ruas, né? A noite do dia, por exemplo, esse ano começou dia 6. Dia 6. Dia 6 foi a permissão, né? Foi permitida a campanha. Eu pagando. Do dia 5 para o dia 6 já era uma loucura. Já tinha gente de madrugada colando cartazes e tal, aquela loucura toda. Esse ano agora a gente está vendo, e desde as eleições de 2008, né? A gente viu que a coisa não foi bem assim, não começou tão em cima da hora. Em função de mudanças nas regras. Ou seja, porque cada candidatura agora, ela é como se fosse uma empresa. Tem que ter o CNPJ e tudo mais. Para ter o CNPJ, ela tem que estar devidamente registrada junto ao TRE, para liberar esse número. Por quê? Porque toda propaganda impressa, por exemplo, o Santinho, que é o mais tradicional, tem que conter ali o número do CNPJ de cada candidato. Não é isso? De acordo com a legislação eleitoral, a partir do dia 6, já é permitido a propaganda. Comícios, alto-falantes até as 22 horas, comício até as 24 horas. Agora, você tem toda a razão. Em relação à propaganda impressa, há essa necessidade de aguardar o CNPJ. O candidato, ele precisa declarar de onde vêm esses recursos e a gente, enquanto justiça eleitoral, tem que estar recebendo esse tipo de prestação de contas e verificando. Então, para isso, precisa ter uma conta bancária onde vai se receber esses recursos, as notas fiscais de todos os gastos, o próprio material impresso, vai indicar de onde veio aquilo, de que conta aquilo tem que ter saído. A propaganda eleitoral gratuita começa no dia 17 de agosto, não é isso? Até 30 de setembro. Exatamente, 30 de setembro. 17 de agosto, 70 de setembro. O horário da propaganda eleitoral é um tanto quanto complexo. Veja bem, ele divide o horário de deputado, horário de governador, horário do próprio candidato a ser presidente em nível nacional. Então, tudo isso soma-se a um bloco de horários. Além disso, tem o tempo do horário de inserções. Então, assim, para cuidar de todo esse processo, é feito, inclusive, no tribunal, uma cerimônia aqui, onde vai se distribuir o horário dentro da escala de Mato Grosso para complementar uma distribuição que já vai ser feita primeiro no TSE. Então, hoje, a gente não tem ainda quem vai falar, quando vai falar, qual é a ordem, mas a gente já sabe como a lei da propaganda trata o assunto, dividindo em blocos e em inserções. Colégio, provavelmente nós temos alguns dias, por exemplo, terça, quinta e sábado, eleição presidencial casada com deputado federal, segunda, quarta e sexta, governador, senador e deputado estadual. Considerando que nós temos quatro candidatos a governador, ou seja, seis minutos serão divididos esses quatro candidatos. de cara, cada um já tem, com certeza, um minuto e meio. 90 segundos. Aí o restante é dividido, os dois terços é dividido de acordo com a representatividade dos partidos que estão coligados em torno daquela candidatura. Com base no número de candidatos eleitos na Câmara, na Câmara Federal, na última eleição, no momento do término da última eleição, não na composição atual da Câmara. A gente vai falar, o Marquinhos, meu grande amigo Marquinhos, lá do 13 de setembro, sempre na audiência, sempre na participação aqui com a gente, ele pergunta quem está apto a receber o voto da população nessas eleições, levando em conta os candidatos que se registraram. É, o total de candidatos, hoje nós temos 410 pedidos. E até o momento todos estão aptos a receber o voto. É, agora a questão do apto, eu acho que é importante nós aguardarmos. Esses processos, eles serão distribuídos de forma automática. Esse sistema, ele é do Tribunal Superior Eleitoral e é aplicado em todos os tribunais regionais eleitorais do país. De acordo com o calendário eleitoral, esses pedidos, obrigatoriamente, terão que ser julgados até o dia 5 de agosto no Tribunal Regional Eleitoral e no dia 19 de agosto no Tribunal Superior Eleitoral. respondendo uma consulta, entendeu por maioria, só teve um voto contrário do ministro Marco Aurélio, que a lei da Ficha Leip se aplica para essas eleições. Tivemos esses dois casos isolados que chegaram ao Supremo, mas é importante ressaltar que são decisões em caso concreto, não tem efeito vinculante nem erga-úmines. É importante ressaltar que esses pedidos de registro de candidatura serão analisados e avaliados por cada relator pelo TRE, que vai julgar oportunamente cada caso concreto e vai emitir uma opinião do TRE em relação à matéria. Então, nós vamos ter que aguardar o julgamento desses pedidos de registro de candidatura em cada caso concreto. os processos foram distribuídos, tem os seus relatores. Essa matéria, considerando que tem um prazo até o dia 5 de agosto, o tribunal vai formar uma opinião sobre essa matéria. Especeticamente falando, se o tribunal chegar a esse ponto, entendendo que aquele candidato teve o seu registro indeferido, é possível nós termos recursos após a publicação do acordo que será em sessão. O acordo, de acordo com a legislação, ele será publicado em sessão e a partir daquela decisão a taxa interessada terá o prazo de três dias para recorrer ao TSE. Se for a matéria em relação a condições de elegibilidade, o recurso especial. Se for em relação às ineligibilidades, nós teremos o recurso ordinário. E essa matéria vai chegar ao TSE. O nosso prazo é dia 5 e o TSE dia 19. Se ele estiver protegido por uma decisão de uma instância superior, ele garante o nome dele na urna, ele poderá participar da propaganda, normalmente será candidato. E até o julgamento definitivo daquela decisão, o mérito daquela matéria.